Eu nasci lá na cidade, me casei Com a minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela Eu disse adeus Mariana, moça lá de fora Eu nasci lá na cidade, me casei Com a minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela Eu disse adeus Mariana, moça lá de fora É gaúcha de verdade de quatro passados Usa chapéu grande e vão baixar e embora Eu que estava vendo um caso complicado Eu disse adeus Mariana, moça lá de fora É gaúcha de verdade de quatro passados Usa chapéu grande e vão baixar e embora Eu que estava vendo um caso complicado Eu disse adeus Mariana, moça lá de fora 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 E ela desagrada foi quebrou Chegou a minha roupa e jogou porta fora Chegou a minha roupa e jogou porta Larga, Maria!